Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, galerinha do canal do Marcos Logo, ele é nosso com o Cádio Novo mais uma vez aí, trazendo notícias e novidades pra vocês sempre aqui no canal Hoje, felizmente, a gente vem trazer notícias de mais acidente aí na nossa 381 Por que? Não tem duplicação, né? E aí o que acontece? Ó, acidente no KM230, Belo Oriente, antes da cenibra aí, tá bom? Vamos ficar atentos aí Bora lá mandar um abraço pro nosso destino aí, né? E aí Claudinha, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe você sempre aí, grandemente É o que eu desejo de coração, você sabe que eu tenho um carinho especial por você mesmo E sempre vou estar mandando um abraço pra você aqui, tá bom? Pra nós, sempre Aí a galerinha aí, ó Vamos ficar atentos aí, pessoal Abraço também pro nosso amigo Salino e Vera, lá de São Bernardo do Campo Um abraço pra vocês aí, tudo de bom Que Deus abençoe vocês sempre De Campinas, Sanda Flores e Lando Medina Também, um abraço pra vocês aí, tá? É, o meu amigo Josa também, lá de Campinas Tá recuperando aí de um, né? De um princípio de um infarto aí Um abraço aí, Josa Que Deus te abençoe você sempre, tá? Grandemente aí Nosso amigo também, Toninho Relojoeiro Um abraço, Toninho Relojoeiro Qualquer dia eu passo pra tomar um café com você aí É, lá da Vila Pinha, em Belo Horizonte Um abraço aí pra você Tudo de bom aí, tá? A minha galerinha aí, eu também E nossos novos seguidores aí também Que é a Diana Imundinho Lá da curva do radar Um abraço pra você, Imundinho Qualquer dia eu passo pra tomar café com vocês aí também, tá bom? Um abraço aí Que Deus abençoe vocês sempre aí, tá? Então, pessoal, bora lá Que eu quero mostrar pra vocês o que acontece É aqui, na nossa 381, tá? Tudo de bom aí E Geraldo Sintec também Lá de Sete Lagoas Um abraço aí pra galera do Sete Lagoas Tudo de bom aí Que Deus abençoe vocês sempre aí Bora lá pro vídeo Que eu quero mostrar pra vocês o que acontece Chama! Pessoal Eita, meu Deus Tá dando uma manchinha azul no canto da sua tela aí Mas é porque eu troquei a capa E aí fica pegando Como ele é azul, fica pegando aí A beiradinha aí, tá? Fica dando esse vulgozinho aí Não é o telefone que tá dando problema não Graças a Deus, né? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui O que acontece aqui, né? Ei, meu Deus Essa 381 não é fácil não, ó Mais um acidente aí Aqui no KM 230, né? Aqui em Belo Oriente Mais um transtorno Mais trânsito parado aí Vamos ficar atentos aqui Olha, pessoal Um acidente seríssimo aqui, tá? Eu não vou mentir pra vocês Tá? Vamos ficar atentos aqui Graças a galera que pode acertar aí O nosso amigo já tinha 381 É só Deus pra guardar a vida deles aí Porque essa 381 não é fácil não, pessoal Essa 381 Vou falar pra vocês, tá? É complicado, olha aí Essa aqui é a carreta Que tava descendo no sentido Né? A Governador Valadares E a outra pegou na lateral dela aí Fez esse estrago aí, ó Eita, meu Deus do céu, ué E por pouco, né? Não tira a vida dos dois motoristas aí Então a gente quer mostrar pra vocês aí A realidade da nossa 381 Que depende muito da... Olha aí Pegou bem aí na lateral da carreta aí O foco no nosso amigo Não perde a vida aí No Maroni Por quê? Falta duplicação Falta acostamento nessa 381 Que não é fácil Pra quem roda aí na 381 todos os dias E a gente tá sempre mostrando pra vocês aqui, pessoal O que acontece aí Aqui na 381 É, tem um amigo meu ali Né? O carro ferveu porque não aguentou Tem que esperar E vai ter para e siga aí Já tá tendo Então vamos ficar atentos Porque no KM230 Em Belo Oriente, tá? Mais um acidente aí É, mostrando aí a realidade aí Se precisa ou não da nossa duplicação E urgente aí Ó, buraco tem demais E tá desse jeito a nossa 381 aí, pessoal E o pessoal não tá nem aí, né? Não tá nem aí É vida perdendo todos os dias aqui na nossa 381 É, vida... É... Pessoas inocentes perdendo a vida na 381 Devido a isso aí, ó Ó o estrago Entendeu? Então bora lá, pessoal Bora lá É... Adiantar essa duplicação aí Nessa parte mais complicada Que tem aí Porque a gente não sabe Quando é que vai ser Vai ter Vai ter Vai começar a duplicação Porque a gente não sabe nem se é ano que vem ainda Porque a parte da duplicação Vai demorar a chegar aqui Então a gente tá sempre fazendo vídeo pra vocês aí E orientando vocês aí na 381, ok? Agora eu vou levar vocês até na outra carreta ali Pra vocês verem aí O estrago que foi feito Ó, só vê pedaço aí Né? Pra todos os lados aí na nossa 381 Ei, meu Deus do céu É complicado, viu? A situação aí Da nossa 381 É... E a gente sempre fazendo Não só eu Mas como os outros Os outros youtubers também aí Parceiros nossos da 381 também aí, né? Um abraço pro nosso amigo Carlos Doni Vanderlei Mourinho Canal Dona do Vale O Evandro também Lá do Ferreira Olive Drone Um abraço aí Juan Fly Show Um abraço meus amigos Da 381 E o Kaiser e Robert Drone também Que agora também Tá fazendo conteúdo aí Pra vocês da 381 Então a gente vai tá sempre por aqui Mostrando pra vocês a realidade Coisas boas E a gente não quer mostrar muita coisa ruim não Isso aqui é ruim, pessoal Isso aqui é ruim Pra quem roda na 381 Olha aí A situação Do nosso amigo aí O que aconteceu aí, ó Tá bom? A gente Mostrando pra vocês O porquê Que acontece tanto acidente aí Não tem acostamento Não tem estrada Não tem... Olha aí Então A realidade nossa é essa aí, ó Né? Hoje a nossa realidade é essa aí Olha aí Ei, meu Deus do céu Segundo o nosso amigo motorista A direção trancou E o que aconteceu? Pegou de cheio mesmo Na lateral Da outra carreta Ia pegar de frente, hein? Se pega de frente Ó, não ia sobrar nada Meu Deus do céu Só Deus pra ter misericórdia de nós aí, ó Olha aí Mais uma vez O trancor na 381 Vai tá desse jeito aí, ó Sobrou só aquela beiradinha ali Pra galera passar, ó Lá no acostamento Que ainda já não tem E aí sobrou isso aqui, ok? Bora lá Que eu quero trazer imagem com o drone Pra vocês aí Chama! Bom, pessoal Como eu tava mostrando pra vocês Detalhes aí embaixo aí, né? Dessa parte aí da... Esse é o sentido do Recino Pro Governador Valadares Antes de chegar aqui na CNI Pra quem roda todos os dias aqui O KM 230 Mais uma vez aí A gente mostrando aí Por falta de duplicação A situação é desse jeito, né? Aqui, ó Não tem acostamento E o que tem acostamento Olha aí O buracão que tem aqui, ó Beirado de estrada aí Entendeu? Então Mais uma vez A gente mostrando pra vocês aí A situação Da nossa 381 Olha aí Um acidente gravíssimo Né? Por pouco Os nossos amigos Não perdem a vida aí E a gente mostrando pra vocês aí A frente da carreta aí, ó Olha como é que ficou aí Segundo nossa amiga Ele... A direção trancou Né? E ele veio colidir de frente Com um amigo que tava descendo Governador Valadares E ele tava sentindo a hipatinga, né? Deixa eu mostrar pra vocês Dar um giro aqui Vou mostrar pra vocês aí A outra carreta aqui Pegando de cima aqui Fica melhor pra vocês Ver como tá a situação, né? Olha aí Deixa eu dar um giro aqui E pegar aí Bem de frente O nosso amigo aí, ó Pegou na lateral dele E fez um estrago Olha aí Eu mostrei pra vocês aí embaixo No início do vídeo Por isso que a gente gosta De mostrar detalhes, né? Saiu rasgando aqui Estourou os pneus aí Fez um estrago total Perdeu até o pneu Nem sabe aonde Pra o pneu não Entendeu? E aí Aí o sentido É o sentido Descendo pra Governador Valadares E o outro subindo Pra Ipatinga Bem depois da Daquela parte duplicada aí Da Cenebra Aqui, ó Ele Subindo e o outro descendo E olha a situação Mais uma vez aí, ó Complicando o trânsito aí Né? É... Pra quem roda na 381 aí Vamos ficar atentos nessa parte aí, pessoal A gente tá sempre por aqui Mostrando pra vocês a situação aí E a gente quer orientar vocês Sempre É... Aí na 381 Ó A fila começou aí Deu tempo de eu passar ainda Porque ainda tem uma gretinha Que dá pra passar ali, né? Vai ter que ter... Antes da polícia chegar Porque depois Que a polícia chegar Não vai ter como passar não Vai ter que ir E o trânsito vai parar Não tô mentindo pra vocês A galera vai ficar parada aí Horas e horas Até remover essa carreta aí Do local aí Vai... O que vai acontecer é isso aí Ok? Então a gente ir mostrando pra vocês aí Um pouco da realidade aí Da nossa 381 É... Ei 381 Todos os dias A gente tá por aqui Mostrando pra vocês O que acontece, né? Sempre Por falta da duplicação E... E de patinho A governadora do Valadares Precisa... Precisa urgentemente aí Da duplicação, né? A gente sabe disso aí Então a gente ir mostrando pra vocês aí Não, um acidente sério lá, meu amigo Sério? Não, morreu não Mas é... Por pouco, hein? O... Né? O senhor perguntando Desculpa aí Me perguntando aqui Informação E a gente passando informação Pra eles aí, ok? A situação vai ficar complicada Assim que a polícia chegar, né? Então... Vamos ficar atentos aí Pra quem tá descendo A governadora do Valadares Ou quem tá subindo pra Belo Horizonte E pra xinga aí Vai parar o trânsito Vai parar Ok? E se não é inscrito aí no canal Se inscreva Dê seu like Faça seu comentário Que é muito importante Pessoal Pra gente poder trazer notícias E novidades pra vocês Sempre Aqui no canal Ok? Tchau e obrigado Até os próximos vídeos Se Deus permitir Vamos estar sempre aqui Trazendo notícias E novidades pra vocês Sempre aí no canal Tchau E novidades pra vocês E novidades pra vocês